Fala RioDrivers, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal Surgeon Hell e hoje rapaziada, eles trago mais um vídeo no meu canal do meu quarto e mais um episódio do nosso modo carreira com o Nottingham Forest para o episódio de número 4 rapaziada e hoje estamos aqui para uma sequência de jogos muito legal, então no primeiro jogo de hoje vamos estar fazendo o Southampton, depois a gente fica em casa ainda, joga contra o Norwich, depois a gente vai para o Emirates Stadium jogar contra o Arsenal e depois a gente continua fora de casa, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, tem o Arsenal aqui, a gente vai jogar contra o Newcastle, beleza? Então três jogos em casa e um fora no vídeo de hoje, beleza rapaziada? No episódio de hoje. Então bora lá jogar agora, a gente vai com o mesmo time que a gente deu uma descansada, então a gente vai com o time nosso padrão titular, acho que é só mexer um pouquinho no banco aqui e colocar, se não me engano, o Edward aqui no banco, que eu acho que é a única coisa que a gente não salvou ainda, porque ele chegou depois que a gente fez a escalação que salvamos, então bora lá, antes de dar o play, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos, beleza rapaziada? Que vai ajudar bastante na série do canal, estamos com 915 inscritos, vamos tentar chegar a mil inscritos até o final desse ano, beleza rapaziada? Tamo junto sempre, então agradeço quem já fez esse favor pra gente aí no like, vamos lá jogar partida, volto com vocês quando a gente estiver já no estádio, beleza? Vamos lá, nossa casa está lotada pra acompanhar, se eu não me engano, o sexto jogo da Premier League, não lembro, rola a bola aqui no The City Ground, Nottingham Forest e Southampton, Arimu, Sotoca, Volkot tocou, Felipe ganhou bem, Ryan Kent, ganhou o Kent, tocando a bola pra Danilo, Danilo tentou achar o Ward Proud, perdeu a bola, Arimu, meu Deus, só toca perigoso, agora achou bem, o Alcott, aí vem o Alcott no perigo, tira, Sérgio Ramos, é escanteio pra equipe do Nottingham Forest, meu Deus do céu, que perigo, Danilo, não subiu, e é mais um escanteio pro Southampton, é pressão do Southampton em cima do Nottingham Forest, tira de lá agora o Yates, Ryan Kent não conseguiu ganhar, o perigo, bateu pro gol, golaço, golaço do Southampton, Alcaraz, acertou um chutaço de rara felicidade, o Alcaraz, pegou o Navas esprevenido, golaço do Southampton, agora o Nottingham Forest tem zero, o Southampton tem um, agora é complicado, Ryan Kent, ele vai pra dentro, tá sendo muito marcado nos últimos jogos, Ryan Kent, nossa senhora, que design agora, Gustavo Scarpa, pro Danilo, tocou, Ryan Kent, achou bem, o Felipe, tocou pra trás, pro livramento, vai pro fundo do livramento, vai pro fundo do livramento, foi pro fundo, perdeu a bola pro Parru, Briga Danilo, ganhou bem, não subiu, ele joga do Southampton, o De Keteler, tocou, a bola, pro livramento, tentou achar o De Keteler, perdeu a bola, errou o passe ali, o livramento, ganhou bem agora o Renalode, Ryan Kent, tentando ir pra cima, não conseguiu, recuperou, tocou o De Keteler, achou, Evanilson, tocou, Gustavo Scarpa, espalma o goleiro, espalma o goleiro, vem o De Keteler, agora eu quero o Scar, vai ter essa foto, mas tá bom, o De Keteler ajuda, Ryan Kent, foi pro fundo, que lindo, o Asgore Ryan Kent, cruzamento na grande, ela levantou o Felipe, pra fora, na verdade ali, chegando na bola, o Yates, cabeceia pra fora, cabeceia muito pra cima, o Yates, mas tá bem no jogo do Nottingham Forest, se encontrou o Renal, o De Keteler ganhou o Evanilson, dominou errado o Evanilson, mas briga por ela, é raçudo, é brigador o Evanilson, termina o primeiro tempo, 0 para o Nottingham Forest, 1 para o Southampton, caramba, velho, gol ali do, do Parro, não, do Alcaraz, né, que acertou uma bolaça no ângulo, e foi o único ataque do Southampton, Ryan Kent, vai pra cima do Aribu, que tá marcando bem, mas agora o Ryan Kent com soberania passou, mas ele também com 3, 4 não vai conseguir, né, Aribu? Aí o Alcaraz, só toca, I watch pro Alce, olha a bola pro Yael Nussin, é o Yael Nussin pra cima do Sérgio Ramos, ele ganhou a bola pro Sotoca, Sérgio Ramos, providencial, e Artes, solta a bola no Danilo, vem o Danilo com velocidade, achando o De Keteler, que procurou o Evanilson, que pedalou, ele vai pra cima, bosta, salizou sem esforço nenhum, e o Lallana foi pro Almeria, Alcaraz, o autor do gol, vai pra cima do Renan Lodge, o Alcott, Boa do Renan Lodge agora, mas perdendo a dividida ali na sobra, boa agora do Felipe, perdendo a dividida também, Alcaraz, boa do Renan Lodge agora foi, e vem o Ryan Kent pedalando, pra cima do Ariba, achou o Scarpa, o Danilo na verdade, achou agora o De Keteler, que procurou, achou o Evanilson, que deu o tapa agora no Gustavo Scarpa, vem Gustavo Scarpa, vem o Scarpinha, vem o Scarpa, procurando opção, tocou, achou, Ryan Kent, pro gol, é do Notion Forrest, Ryan Kent, a fase tava tentando virar pra mar, mas ele ficou livre, um descuido com ele, é isso, olha a bola do Yates, pro Kent, que de chapa, o goleiro tava fora do gol, deu um tapa nela, sentiu assim pro goleiro McCartney, que tava vindo bem no jogo, um para o Notion Forrest, um para o Southampton, é, o Notion Forrest tava merecendo esse gol, hein, e olha lá o Yelio Nusen, é o Yelio Nusen, tentou o cruzamento, sai do gol o Keylor Navas, e já sai jogando a bola ali, em direção ao Ryan Kent, que sai velocidade o Ryan Kent, pedalando, indo pra cima o Ryan Kent, porra, duas chances, velho, termina o jogo aqui no The City Ground, um a um, torcida, não gostou não do resultado, hein, cara, porra, mano, dois chances pra fazer o segundo gol de virada ali na saída, porra, pelo amor de Deus, cara, pra tá em casa assim, quanto time que dá pra ganhar, velho, porra, ainda mereceu perder, porque a gente tomou, nossa, aquele gol do eu não acho ali que ele perdeu, meu Deus do céu, hein, velho, nem o Evanilson e o Eduardo nas suas piores fases, intervalo você acreditava que conseguiria um ponto aqui, da vitória, aqui, isso, começamos devagar, demoramos pra entrar no jogo, solucionamos a consequência, a pressão foi muito grande, me levou no segundo tempo, mas não foi o suficiente, hoje a partida foi pareida, qual o balanço que você fez no desempenho do time? Consigo entender a função do time? Teve bom momento, mas não... o Alip foi o melhor jogador do adversário, ele é um excelente jogador, né? Mano, mas... Nossa, velho, ele desarmou muito, teve uma hora lá que ele ganhou uma do... Não é de quem foi, mano. Ele ganhou uma do Decatelera, eu acho que foi absurda, velho, foi absurda, sério. O jeito que ele ganhou foi surreal. Professor, você sabe, só que... O seu está indo bem. Não é titular, mas eu não posso... Eu também não posso vacilar e colocar o Lingard no seu lugar, né, no lugar do que a gente envia de você, vacilei. Agora o meu trecho pela Carabao Cup, rapaziada, Norwich. Agora vamos pegar um time com mais tradição, assim, de Premier League do que o Wilcombe, né? Vamos ser sinceros, como o Eduardo foi titular na Copa, ele vai ser titular agora. Eu também vou... Eu também vou... Deixar o Johnson... Ir titular nessa. Ô meu Deus do céu. Ôiê! Meu Deus do céu. Bom, tá bom. Mexer só nisso. E eu vejo vocês lá dentro do Decatelera. Beleza? Decatelera. Vamos lá, vamos pro jogo. Jogo da Carabao Cup contra o Norwich. Aí não precisa da vitória porque é mata-mata. Rola a bola aqui no Decatelera. Nossa, eu já tentei fazer a jogada e deu errado. Ganhou o Scarpa. Dá uma força, né? Mas perdeu já. Puck, um dos ídolos, né? Do Norwich. Macallum. Hernandes. Pra cima do livramento. Ganhou bem. Sérgio Ramos. Saiu na caça. Perdeu a bola. Felipe, tenta ganhar. Boa do livramento. Nossa, o Hernandes. Killer Navas. Sérgio Ramos. Yates. Ganha bem o Yates. Tocou curtinho com o livramento. Acho... Era no... Olha o lance. Achou o Johnson. Johnson bateu. Gol! É do Nottingham Forest. Johnson! O primeiro jogo dele como titular. O Eduardo dá um tapa pra ele fazer o gol. Johnson! O primeiro gol no nosso modo carreira dele. Johnson, de apenas 18 anos, é um garoto do Nottingham Forest. Johnson! Johnson! Primeiro jogo como titular. Olha o moleque. Foi bem, hein? Eduard. Deu o tapa. Gustavo Scarpa. Olha o Scarpa. Achou bem o De Ketteler. De Ketteler. Cortou bem o goleiro. De Ketteler. Bateu pro gol. Pro gol! É do Nottingham Forest. De Ketteler. Mas como gosta de debar o goleiro da Ketteler, hein? Já é o terceiro gol dele. E o Nottingham Forest faz dois gols em 12 minutos de jogo. Voando a equipe do Nottingham Forest. Doel. Olha o Puck. Tentou a devolução. Renan Lodge. Bem demais. Felipe. Deu o tapa pro Danilo. Achou o Yates. Procurando o Gustavo Scarpa. Nossa. Yates. Meu senhor da glória. Dá nele. Bola. Como diz o nosso querido André Reine, né? Nossa. O Gustavo Scarpa tomou uma desarmada bonita agora do Hernandes, hein? Foi aquela bonita levantamento na grande área. Sérgio Ramos. Desarmando. E o Nava segurando. Yates perdeu. Olha o Nottingham Forest deu uma cochilada nesse jogo. Olha a bola bateu o Felipe. Duas vezes o Felipão. Bem demais o Felipe. Olha o Gustavo Scarpa. Achou o Johnson. Escorou de cabeça pro Bequetelera. A bola foi muito em cima do Johnson, né? Se ela fosse for mais na frente, acho que seria mais perigoso. Por quê? Olha lá. Levançou. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Olha aí, gol do Nottingham Forest. Gabriel Sara. Cria de Cotia. Cria de São Paulo. Gabriel Sara. Não tremeu em cima do Navas, não, hein? Gol do Gabriel Sara. Mas a gente deu uma cochilada nesse jogo, né? Porque o time começou a errar muito. É Cotia Ler. Eduard. Ele vai pra dentro. Ele é perigoso. Ele é insinuante. Ele gosta de ir pra cima também. É um centroavante que não é aquele extremamente grosso. Scarpa. Olha o Yates. Olha o Eduard. Que jogada aqui. Livre de corpo Eduard. Chutou o chão, Eduard. Não, Adsona Eduard. Não é assim, né? Aí o Cru. Ele é experiente. Olha o Ketelar. Botou o Eduard em condição. Botou o Eduard em condição. Eduard. Pra fora. Não acredito, hein? Uma bola desce. Ele chutar desse jeito. É palhaçada. É pra tirar onda com o torcedor, Eduard. Aí não, meu rei. De Ketelar. Que jogada. De Ketelar. Tá jogando muito, De Ketelar. Tá passeando no jogo de hoje. Eduard. Deu o tapa. E achou. Gustavo Scarpa. Não deu tempo dele fazer o corte. Gabriel Sarapega. Termina o primeiro tempo. E com um gostinho meio amargo. Porque era pra gente ter feito 3-4. Mas o Eduard. E o nosso querido... Quem foi o outro que perdeu? Acho que foi o Scarpa, né? Chutou pra fora. O Eduard perdeu dois gols. Acho também, né? Chutou o vento também. Fala a bola no segundo tempo. Puk. Olha o passo do Puk pro Hernandes. Vai chegar. Perigoso. Hernandes pra cima agora do livramento. Puk. É perigoso o Puk. Nem tá todo lugar da área do adversário o Puk. Ele tá ali. Tá aqui o Puk. Ele tá ali. Ele é... Veloz. Já jorramos. Felipe. Meu Deus. Danilo. Deu o tapa. De Ketelar. Achou. O Adsono Eduard. Tentou perder a bola o Eduard. Tá mal no jogo o Adsono Eduard, hein? Olha o Yates. Vamos lá. Tenta não sofrer, né? Porque o negócio tá feio. Olha a bola aqui. Recompõe ali. De Ketelar ganha. Danilo. De Ketelar machucou, hein? De Ketelar tá puxando a perna. Ryan Kent. Descansado. Nossa, foi desarmado pelo Beeran. Limpo. O Ryan Kent. E olha o bola, hein? Achou bem. Beeran. Pra cima do Renan Lodge. Tentou o cruzamento. Ganha bem ali o Renan Lodge. Ryan Kent. Tentou ir pra cima. Nossa, Gibson. Bem demais. Ryan Kent. Os dois lances. Perdeu os dois. Olha o Puk. Olha o Puk. McLean. Sérgio Ramos. Essa bola ziou pra dentro. Felipe tá cansado. Vou colocar o Nekate aqui. Porque o negócio tá complicado. Levantamento na grande área. Gabriel Sara. Foi pra cima. Olha o perigo. Bola perigosa. Davas. E tá jogando com o Nekate. Que solta a bola no Renan Lodge. Que toca a bola no Eboniço. que tá descansado. Mas o Norwich tá marcando bem agora. Muito bem. Todos os nossos jogadores de frente. Double. Olha o Norwich. E ele ganhando a velocidade. Porque é embaçado. Ryan Kent. Tocou. E vai. Nisso. Chuta, filha da puta. Chuta. Termina o jogo. Mas que ódio. Chuta. Porra. Tô macetando o botão. Puta jogo maldito, velho. Nossa. Classificando. Mas que gostinho de bosta. Que eu saí de sentir agora. Nossa Senhora. Mas graças a Deus. Tô me classificando. Mas pelo amor de Deus. Mano. Eu apertei. Eu esgoelei o X. Não chutou. Eu venho nisso, mano. Meu Deus do céu. Que joguinho cretino. Se passaram para a próxima vitória. Com essa vitória. Acha que podemos. Podemos ter a tributação. Só dependemos de nós mesmos. É isso. Deve. Isso. Estou contente com os jogadores. Mas que ela é. Apenas jogando nosso jogo. Meu Deus, mano. Nossa. Que raiva de Vanessa agora. Para não chutar a bola. Nossa. Ele não chutou, mano. Que agonia da porra. Agora é jogo complicado. Contra o Arsenal. Vamos para a coletiva. Para o jogo aí. Pré-jogo. Concedemos a vitória. Para o Porto Norte. Qual é a sensação dos jogadores. Contra o Arsenal. Não nos afeta. Boa. Agora que a anotação despechou. Você está contente com a força do elenco atual? Temos as peças de reposição necessárias. Por enquanto temos, né? O Nottingham Forest está com dificuldade para encaixar uma sequência boa de resultados. Começa a preocupar as situações da equipe. A confiança virá aos poucos. Boa. Respostas aí. Nossa, mas que raiva que eu fiquei agora. Deus me amiu, cara. Nossa. Até peço desculpa. Porque me deu uma irritada agora. Bonita, velho. É. Nossa, o time vai ter que ir cansado assim, mano. Eu não vou jogar com o Williams aqui. Vai ter que ir assim. Porque é jogo importante contra o Arsenal. Vai ter que ir assim. Vamos embora. Descansa para o jogo contra o Newcastle. Vou reiniciar a câmera aqui. E já volto com vocês. Vamos embora. Obrigada. Emirates Stadium. É contra o Arsenal. Bora lá. Rola a bola no Emirates Stadium. Rubem Neves do outro lado. O que é isso? Ele já errou o passe. Evan Wilson. Olha o Notre Dame forward sendo para cima do Arsenal. Opa. O que é isso, Juizão? Jantar o Evan Wilson ali. Ryan Kent. Sérgio Ramos. Errou o passe do Ryan Kent. Sérgio Ramos está no ataque. Olha o perigo, hein? Olha o perigo, hein? Boa do Ryan Kent. Ganha bem o Ryan Kent. Tocou o De Ketteler. Com liberdade, De Ketteler. Cortou o goleiro. O goleiro não. O zagueiro do Ryan Kent tentou o passe. Está confundindo um pouco no sol aqui. Puta merda. Tem muita sombra. Olha o goleiro tentando dar queda entregada para a gente ali. Jogo contra o Arsenal. Jogo perigoso. Danilo. Errou o passe, Danilo. Olha o Yates. Tentou bater para o gol do Yates. Evan Wilson briga. Olha o contrato aqui para o Arsenal, Jorginho. Gabriel Jesus tentou achar lá o Martino. Aí ele perdeu a bola. Felipe. Olha o zagueirão. Meu Deus do céu. Olha o zagueirão. Yates. Evan Wilson. Fique de olho nele, Evan Wilson. Campanha memorável, estou falando do Evan Wilson. Gabriel Jesus. Bolão agora para o Saka. Na marcação, o Felipe. Levantamento. Tira dali. Olha o perigo. A bola vai sobrando. Sérgio Ramos. Espetacular. Na sombra. Tira, Yates. Opa. Meu Deus do céu. Tira essa bola, gente. Nossa Senhora. O que é isso? Saka. Abateu o escanteio rápido ali com o Gabriel Martinelli. Que vai para cima do Williams. Olha o perigo. Meu Deus do céu. Levantamento. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tira dali. Pega a bola para o escanteio, para o lateral. Pelo amor de Deus. Está feia a coisa. Então, minha... A Saka, Ryan. A Kate foi desarmado bem, o Evan Wilson. Martinelli. Olha o perigo. Rubem Neves. Tentou ir para dentro. Ganhou bem. E caiu para o Jesus. Gol do Arsenal. Gabriel Jesus, o Alô Mãe. Numa jogadaça do Rubem Neves em cima do Renan Lodge. Ele cruzou. Acertou o cruzamento. Se a gente não chegou atrasado. Ele fuzilou o Keylor Navas. Um para o Arsenal. Zero para o Nottingham Forest. Ryan Kent. O que é isso, velho? Estão batendo no Ryan Kent ali. O que é isso, rapaziada? Batendo no Evan Wilson ali. Evan Wilson. Cobrou rápido. Ai, passa a Renan Lodge. Cacete. Partei. Gabriel Jesus. Martinelli para cima ali. Olha o perigo. Martinelli. Sérgio Ramos ficou na saudade. Gabriel Jesus. Está confundindo um pouco no sol aqui, velho. Achou bem o Evan Wilson. Que balão, Evan Wilson. Para fora, Evan Wilson. Não pode, né? Um passe do De Kettler. Na medida não pode perder um gol desse, né? Meu Deus do céu. Tome a asa. Bukayo Saka. Renan Lodge. Gabriel Jesus impedido. Danilo. Errou o passe ali de novo, Danilo. Está mal no jogo, Danilo. Termina o primeiro tempo. Um para o Arsenal. Zero para o National Forest. A gente não conseguiu fazer o Terner trabalhar. Senão a gente não foi para fora, né? Isso é triste. Vamos lá. Vamos tentar voltar bem para o jogo. Scarpa. Scarpinha. Scarpinha. Ryan Kent. Está acima do Tomyazo. Está acima do japonês. Tomyazo. Ryan Kent. Danilo. Nossa, o Danilo está mal no jogo. Errou de novo. Olha o perigo. Gabriel Jesus. Olha lá. Jorginho com liberdade. Ninguém aparece. Boa agora no Felipe. Foi bem o Felipe. Complemento o Yates. Williams. Meu Deus. O time não está se encontrando. Toma as partes aí. Perigoso. Bukayo saca. Sérgio Ramos. Se não é o Sérgio Ramos agora. Olha a bola do Ryan Kent. Que lindo lance para cima do Tomyazo. Ryan Kent. Ganha bem do Tomyazo. Kent. Tocou. De Katerner. Bateu o Turner. Defesaça do goleiro agora. Do Arsenal. Entrando agora o Freuler. No lugar. Do Danilo. Que não estava bem no jogo. Kent. Freuler na verdade. Olha o Scarpa do jeito que ele gosta. Do jeito que ele gosta. Do jeito que ele sabe. Scarpa. Tentou um corte mais um. Corte perdeu a bola. Lá de ganha. Williams. Williams procurando a opção. Tentar empatar esse jogo que está feia a coisa. 78 já. O bala nem saiu ainda. Saca. Próximo jogo do National Force é contra o Newcastle. O poderoso Newcastle. Aqui vem. Depois que o Sheik comprou. Melhorando bastante sua equipe. Nacho Fernandes. Aí o Nacho. Jogando do Real Madrid. Bateu o Martínez. Navas. Bem demais o Navas. O Ryan Kent. Com velocidade. Com velocidade para cima do Tomiyazzo. Deu em nada. Não se criou em cima do Tomiyazzo hoje o Ryan Kent. Só foi um lance que ele ganhou. E o Arsenal toca a bola. Bonito o futebol do Arsenal. Bonito. Envolvente o futebol do Arsenal. Martinelli para cima do Williams. Sérgio Ramos. Ou o Ipinic Gabriel Jesus. Eu não acredito. Gol do Nathan Forrest. Do Arsenal. Gabriel Jesus. A bola espirrada. O Sérgio Ramos tira. A bola bate e sobra. Para o Gabriel Jesus. É muito triste. Eduard. Nossa. Eduard não conseguiu crescer em cima do Saca. Gabriel Jesus. Gabou com o jogo. Botou o jogo no bolso. De que até lá era. Mas o melhor em campo para mim foi o goleiro dos caras. Termina o jogo aqui no Image Stage. Não tinha uma força superada pelo Arca não. Por 2 a 0. É rapaziada. Infelizmente. Opa. Rapaziada. Deu uma piscada aqui na minha luz. Estranho. Achei que a Bahia Energia não acabou. Vamos fazer essa entrevista após o jogo aqui. Vamos ver aqui o que vai dar. A cara do nosso Andor. A cara de patético. A culpa é minha. Tem que ser mais responsabilidade para a gente. Sua derrota para o Arsenal. Surpreendente. Vamos aprender. A última força não marcou. Levou o gol e perdeu o jogo. O que deu errado. Não conseguimos jogar como de costume. Rapaziada. Vou aproveitar aqui dessa pista. Para não arriscar. Eu vou terminar o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. E compartilhem com seus amigos. No próximo episódio. Vamos ter também 3 ou 4 jogos. Vamos estar jogando contra o Northampton. Ou o Newcastle. Depois a gente vai enfrentar o Westampton. O Aston Villa. E o Wolverhampton. Pela Carabao Cup. Depois a gente enfrenta ele na Premier League. Ou é o contrário. Bom. Mas é isso rapaziada. Tenha uma ótima noite aí. Para você que estou gravando de noite. Um ótimo dia. O horário que você estiver assistindo. Tenha um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite. Beleza? Tamo junto sempre. Um forte abraço. Valeu. Falou.